A variante Ômicron impulsiona a nova onda da pandemia. Hoje o mundo passou a marca de 300 milhões de casos confirmados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram mais de 2 milhões e meio de testes que deram positivo. Mais contagiosa, a variante Ômicron superou inclusive o recorde diário, que era de 900 mil infecções em abril do ano passado, quando a Delta provocou caos na Índia. A Organização Mundial da Saúde alertou que a variante pode parecer menos severa em quem já se vacinou. Mas não é mais leve e está impactando vários países. Nos Estados Unidos, as escolas estão adiando a volta depois das festas do final de ano, ou optando pelo ensino remoto, e a população engrossa as filas de teste da Covid-19. No Reino Unido, a doença pressiona a educação e a saúde. Muitas escolas suspenderam as aulas por falta de funcionários que estão doentes. E 200 militares foram destacados para completar as equipes de atendimento dos hospitais de Londres. Na Alemanha, o governo endureceu as regras. Somente adultos vacinados com a dose de reforço poderão entrar em bares e restaurantes sem apresentar um teste negativo. Além disso, somente aqueles com a terceira dose não precisarão fazer a quarentena depois de ter contato com uma pessoa infectada com o coronavírus.